Se a gente for somar a dívida dos clubes nas quatro divisões do futebol brasileiro com o governo, meus amigos, chegamos ao valor de um bilhão de reais. Na verdade, a gente ultrapassa esse valor. Isso tudo aí em débito tributário, multa trabalhista e mais um monte de coisa que os clubes vão largando de mão e que pode dar um problema absurdo aí no futuro. Lembrando que estamos falando de dívidas com o governo, porque se a gente for falar das outras dívidas gerais aí que os clubes têm por aí, esse valor chegaria num número que a gente não faz nem ideia. Então a gente vai começar a nossa série contando pra você quais são os clubes no Brasil que mais devem o governo. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10 e acentuando o like, bora comigo pra mais um vídeo. Hoje eu vou te pedir 500 likes pra gente poder fazer a parte 2 desse vídeo contando as dívidas dos times das outras divisões, porque hoje a gente vai falar da Série D do futebol brasileiro. Antes da gente te mostrar essa lista, a gente também deve lembrar pra você que a maioria dos clubes da Série A, por exemplo, geram acordos com o governo pra irem regularizando suas dívidas aos poucos. Mas obviamente a regularização não tem nada a ver com o time não ter dívida nenhuma. O exemplo que eu posso dar hoje aqui pra você é fácil e muito simples. Digamos que você tenha uma dívida com uma empresa X e pra eles você deva lá 20 mil reais. A partir do momento que você senta com a empresa pra negociar sua dívida e parcela ela em 30 vezes, automaticamente vai estar tudo regularizado. Mas isso não quer dizer que você não tenha dívidas com aquela empresa, afinal você vai pagar em 30 vezes. Então sem mais delongas, vamos ao top 10 dos clubes mais endividados da 4ª divisão do futebol brasileiro, essa dívida deles com a União. Em décimo lugar temos a Portuguesa do Rio de Janeiro. Com 28 jogadores do elenco e fundada lá em 1924, a Portuguesa é tricampeã da 2ª divisão do Campeonato Carioca. Comparado a alguns clubes do Brasil, a dívida da Portuguesa com o governo é até baixa, no valor de 527 mil reais. É baixa se tratando de um clube, porque se eu tivesse esse dinheiro aí agora... E no ano colocado temos o time do Maranhão. Com 25 jogadores no elenco, o time do Maranhão foi fundado em 1932 e é 15 vezes campeão maranhense. A dívida do Maranhão também não é aquele caminhão de milhões que estamos acostumados, mas pra um clube de menor expressão isso faz sim diferença. A dívida do clube é de 543 mil reais. Em oitavo lugar temos o União Rondonópolis. Com 28 jogadores no plantel, o time ainda é novinho. Foi fundado lá em 1973, mas já foi campeão matogrossense. A dívida da equipe é de 741 mil reais. Em sétimo colocado temos o Real Noroeste. Com o elenco recheado com 33 jogadores, o clube do Espírito Santo é mais novo ainda do que o outro time que a gente acabou de falar aqui, já que foi fundado no ano de 2008. O clube é bicampeão capixaba e tetra da Copa Espírito Santo. Apesar de ter sido fundado nos anos 2000, mesmo assim já acumula uma dívida de 782 mil reais com o governo. Chegamos ao sexto colocado e vamos mudar um pouco o tom da conversa, já que a gente chegou na casa dos milhões com o Democrata. Mais um elenco por aqui que conta com 28 jogadores. O clube foi fundado em 1932 e é bicampeão do Campeonato Mineiro, conhecido como Módulo 2. Ou seja, ganharam duas vezes a segunda divisão do Mineirão. A dívida do clube mineiro é de 2 milhões e 795 mil reais. Em quinto lugar a gente dá mais um salto, já que a Campinense deve o dobro do sexto colocado. Clube fundado em 1915 e hoje eles têm o elenco com 21 jogadores. E quando o assunto é título, são 22 campeonatos paraibanos e uma Copa do Nordeste. A dívida do clube é de 5 milhões e 900 mil reais. Em quarto colocado temos a Inter de Limeira. Clube paulista fundado em 1913 e a Inter de Limeira tem 24 jogadores no seu elenco. Talvez você que está nos assistindo não saiba, mas a Inter de Limeira foi campeã brasileira no ano de 1988, quando bateu o time do Náutico na final, vencendo o jogo por 2 a 1. E em 1986, meus amigos, eles foram campeões novamente de um grande torneio, batendo nada mais, nada menos que o Palmeiras na final. A dívida do clube chega a 9 milhões e 800 mil reais. E antes de te contar quem é o próximo do nosso vídeo, eu preciso digitar um recado da EstrelaBet. Clique agora no link da descrição e garanta até 200 reais em bônus. É isso mesmo, para você poder fazer aquela fézinha no seu time favorito. Não esquece de colocar o cupom CAMISA10 na hora do seu primeiro depósito para garantir o bônus. Lembrando que esse site é proibido para menor de 18 anos e joga sempre com muita responsabilidade. Porque lá na EstrelaBet é assim, jogou, brilhou. Agora bora voltar para o vídeo. Abrindo o pódio com uma medalha de bronze. Na verdade é que é uma medalha que ninguém muito ia querer não, porque, né? Você ia querer uma medalha de terceiro mais endividado. E agora por aqui a gente vai ter o Brasil de Pelotas. Clube do Rio Grande do Sul, eles têm 25 jogadores no elenco e foram fundados no ano de 1911. O Brasil de Pelotas, inclusive, foi campeão gaúcho lá em 1919, com vitória de 5x1 sobre o Grêmio. Você sabia disso? A dívida do clube já vai para um patamar totalmente diferente quando chegamos a 8 dígitos. Isso mesmo, meus amigos. O Brasil de Pelotas deve 17 milhões e 800 mil reais. Em segundo lugar, com a medalha de prata das dívidas da quarta divisão, temos o time do Santa Cruz. Se existe um clube que eu queria ver de volta na elite do futebol, é o time do Santa Cruz. A torcida apaixonada e louca pelo time merece voltar a ver os bom tempos do Santa Cruz. Mas esse é assunto pra outra hora. Santa Cruz foi fundada em 1914 e hoje está com um elenco que tem 34 jogadores. O clube já foi 29 vezes campeão pernambucano, ganhou a Copa do Nordeste no ano de 2016 e também já ganhou o Brasileirão da Série C no ano de 2013. A dívida do Santa Cruz é de 70 milhões e 300 mil reais. E fechando a nossa lista do vídeo de hoje com uma medalha de ouro, só que é uma medalha de ouro triste. Essa medalha de ouro de hoje vai para o time do Brasiliense. E agora por aqui, meus amigos, temos um dado curioso. O Brasiliense hoje tem a maior dívida não só da quarta divisão, mas a maior dívida somando todas as divisões. Sim, isso mesmo, o Brasiliense é o time que mais deve à União e ao governo brasileiro. Antes que alguém fale, Pô Alvin, mas eu já vi time aí que deve um bilhão de reais. Sim, a gente sabe muito bem disso, mas hoje a gente está falando de dívidas com o governo brasileiro. Como falamos lá no início do vídeo, está incluso dívidas trabalhistas, impostos e algumas outras coisas. Inclusive, o Brasiliense é o time da nossa lista de hoje com o elenco mais inchado. São 40 jogadores. 11 vezes campeão brasiliense, uma vez da Copa Verde, campeão da Série C em 2002 e da Série B em 2004. O clube também, inclusive, já foi vice-campeão da Copa do Brasil lá em 2002. Tudo bem que tem muita gente que fica falando que o título do Corinthians foi contestado, mas no final das contas, o título ficou na mão do timão. A dívida do Brasiliense hoje com o governo é de 383 milhões 750 mil reais. A dívida com a União Federal dos times da 4ª divisão soma um valor total de 495 milhões de reais. Ou seja, o valor que o Brasiliense deve é a enorme fatia disso daí. E você que nos assistiu até aqui, o que você acha das dívidas dos clubes com o governo brasileiro? Você acha que medidas mais drásticas deveriam ser tomadas para que os clubes não fiquem devendo e resolvam logo sua vida? Deixe sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante para a gente. Só para você ficar sabendo, todos esses números estão num aplicativo chamado Dívida Aberta. Um aplicativo, inclusive, que é do governo. Você que chegou aqui hoje, viu o nosso vídeo e gostou, não se esquece de se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho, porque aí o YouTube vai sempre te avisar que tiver vídeo novo por aqui. Você que já nos segue, muito obrigado pela sua presença. Não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário. Meu nome é Alves, já que você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho